Tu nunca tens nada para me dizer Quando te digo que o meu peito está a doer Confesso que eu me vejo em outras relações Será que é só difícil para nós os dois, nós os dois Te amarei, é tão lindo E se dançar acaba comigo És tão parvo, mas tão lindo E às vezes eu não posso contigo Me encho de orgulho, mas no fundo fico vazia Quando é o teu segredo que me prende como magia És quem eu mais amo e odeio em todo o mundo Perdemos um tempo, mas não cumprimos um segundo Eu já não quero fingir que eu não te amo Eu só quero quase me deitar do teu lado Tu já foste mal para mim Mas eu te amo Só quero paz e me deitar do teu lado Tell my people what it do Espero que tenham gostado mais uma vez E deixa-me agradecer ao meu people incansável Que tem dado as curtidas aí, que tem compartilhado E tem subscrito no nosso canal Muito, muito obrigado e continuem a fazer isso É a vossa garra que me dá mais motivação Para continuar a fazer covers E conto convosco, DG, baby E conto convosco, DG, baby